O Pai, o Espírito Santo e o Filho. O Pai não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Filho e o Filho não é o Pai. O Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. O Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Filho é Deus. Amém. 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 Amém.